Ah! Você já bebeu água hoje? Espero que se lembre de se manter hidratada. Quem está com a água, coloque emoji de água nos comentários. Não sou só eu incentivando vocês, não, gente. Até o The Sims dá se eu gostei. Olhem só quem foi que virou adulto que continua aprontando. Vamos já dar lição sobre comer comida de humanos. E também dar lição sobre subir em bancadas. Ai, não, gente. Agora é a vez da Rosana por estar depressiva por alguma morte. Quem foi que morreu dessa vez? Oh, my gosh. Perdeu um bom amigo. Nem brinca comigo. Vamos dar uma olhada aqui no perfil de relacionamentos. Onde tem fantasma? Não! Não! Foi a Alexa que morreu. Galera, eu vou trazer ela de volta. Não, eu não posso. Eu trago ou eu não trago? Ela não é mais um robô. Mas justo hoje que eu queria fazer com que a Lisa se tornasse amiga de Alexa. Até porque ajuda. É uma ideia muito legal de, afinal, a Alexa era como se fosse uma mãe pra Rosana. Então, ela poderia ser a avó com quem a Lisa poderia se dar bem. E não necessariamente a Franny. O que eu faço, galera? Dou a vida de novo, Alexa. Já sei! Tive uma ideia. A gente já estava comentando sobre a velhice de Franny e sobre transformar Franny numa imortal. E se ela desse a vida pela amiga? E fizesse uma espécie de ritual se transformando em robô? Pra, digamos que, perpetuar o seu arquivo mental e nunca morrer. E fazer com que a Alexa finalmente vire humana. Não sei se eu vou conseguir, tá? Tirar aquela roupa de robô dela. Mas a gente, pelo menos, poderia devolver a vida a ela neste processo de troca simbiótica. O que vocês acham da ideia? Digam pra mim aí nos comentários. Eu nunca sei qual é a melhor criatura do vácuo. Se vocês souberem, me digam, galera. Olha, hoje já é um novo dia. Uma quarta-feira. E eu vou colocar aqui, então, para tirar um dia de folga da carreira política. E ver se a gente dá, finalmente, aquela nossa super festança. Porque temos muitos objetivos a cumprir por aqui, tá? Ô, garota, nem pensar. Nem pensar. Hum, eu justamente tô querendo tirar folga. Ok, tirei um dia de folga. Boa. Vamos colocar aqui para disciplinar de uma maneira firme. Dizer para não fazer bagunça. E também... Reclamar sobre morte de pessoa querida. Imagina, gente. É como se Rosana tivesse perdido a própria mãe. Pobre, coitada. Vou colocar aqui para limpar e ver se a Lisa já fez a lição de casa. Ainda não. Então, agora, nós compreendemos por que é que Evan estava tão triste pela morte da amiga. E parece que o nosso gato não deu a mínima para a gente, né? Fala sério. Deixa eu ver aqui como é que estão as necessidades delas. Em princípio, estão todas boas. Elas continuam aqui batendo papo, mas eu quero que você limpe a casa e estude sua gracinha. Ainda bem que ela ficou inspirada. E a Rosana quer se tornar amiga de Azerad, que eu não faço a mínima ideia de quem seja, galera. Ela também quer plantar alguma coisa. Olha, plantar eu não sei. Mas colher tem muita coisa para você colher por aqui. E deixa eu mostrar a vocês, tá, galera? Nós precisamos ter mais seis namorados e ter mais três encontros ouro para conseguir passar para o último nível da nossa aspiração duradoura. Que é um dos objetivos para nós realizarmos aqui na nossa geração vermelha, né? Vamos continuar colhendo tudo e pagando uma fortuna para o jardineiro que não faz nada que preste aqui nas nossas plantas. Eu acho que foi o mordomo que regou, mas enfim. Além disso, nós temos que atingir o nível 10 na carreira política. Agora nós já somos deputadas. E também precisamos atingir o nível 10 na habilidade de carisma, que já temos o nível 7. Então, depois de colher aí os bagulhetes todos que a gente precisa, eu vou vir aqui praticar mais discurso, porque nós precisamos conseguir mais cinco votos. Ou seja, todo mundo que não votou na gente precisa votar para nós conseguirmos um bom desempenho aí na nossa carreira política. Fora isso, a Lisa também tem os seus próprios objetivos, né? Ela precisa depois atingir o nível 10 na habilidade de mecânica, quando, no caso, se tornar a protagonista da série do legado amarelo. E a minha pergunta para vocês, que eu já tinha feito, mas que eu não cheguei a ler todos os comentários do último vídeo, é se tem alguma habilidade desde criança que depois evolua futuramente para uma mecânica. Porque eu sei que quando a gente completa o nível máximo nas habilidades infantis, nós já começamos as habilidades de vida adulta, o que facilita bastante, certo? Então, se vocês souberem, me digam nos comentários. Nós não temos o objetivo de completar a aspiração infantil, mas se eu quisesse, ela precisa, então, atingir o nível 3 na habilidade mental, brincar numa mesa de ciências por 3 horas e terminar de ler 3 livros. Falando nisso, eu quero muito entrar no modo de construção, porque no último vídeo, a Lisa queria tocar um instrumento infantil. Então, vamos vir aqui em instrumentos e colocar aqui no quarto dela, de repente, um violino. Olha, o projeto escolar de foguete! Vocês pediram coisas com foguete aqui no nosso quarto! Perfeito! Podemos colocar aqui também, de repente, o sistema solar, como se fossem duas coisas que a inspirasse, sabe? Duas coisas para as quais ela sempre olhasse ao acordar. Vou comprar também um diário e vamos comprar aqui um violino, porque daí depois ela também pode desenvolver mais algumas habilidades. E a nossa mesa de ciências, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui com amarelinho, para ela já ir praticando, já que ela vai ser super, super científica. Vocês até comentaram que pode ser que ela goste da avó e que ela deseje ser amiga da avó, mas que elas compitam, sabe? Para ver quem é a mais inteligente, coisas assim do tipo. O futuro do The Sims, só o The Sims dirá, né? Então, bora que acelerar o tempo, ela já está atrasada para a escola, porque, no caso, ela está fazendo a lição de casa em atrasado. E depois, eu quero planejar a nossa super festa política. Ei, tem alguém pronto para se exercitar? Porque eu estou aqui para animar você. Pelo visto, o Pascal não é o único namorado grudento. Oxi, fala sério. Sepoma! Você já bebeu água hoje? Espero que se lembre de se manter hidratada. Quem está com a água, coloca emoji de água nos comentários. Não sou só eu incentivando vocês, não, gente. Até o The Sims, dá se eu gostei. Olha, 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 água mineral. Hey, água mineral. Hey, água mineral. Hey, água mineral. Eu bebi a... Você vai ficar legal. Eu gosto de brincar. Disco a Úrsula. Ela está com bomba de tristeza por peculiaridade emocional. Não me admira, né? Depois de Alexa ter morrido. É sério, galera. Por favor, digam o que é que vocês acham que eu tenho que fazer aí nos comentários, viu? De novo. De novo. O jardineiro só entra e sai da minha casa. Assim. Emprestado. Uma hora depois. Alexa já chegou em casa e veio aqui se divertir na sua mesa de experimentos. Já são mais de seis da tarde, então eu acho que já está mais do que na hora da gente planejar o nosso evento social. E eu quero ver as novidades que vão aparecer por aqui hoje. Porque eu andei instalando, assim, uns modzinhos a mais. Que tomara que não buguem, que não crachem e tudo mais. Enquanto eu estava aqui jogando com a Rosana em seu dia de folga e conseguindo desenvolver a habilidade de carisma, que chegamos aí no nível 8 finalmente, recebi a visita do Alex, do meu pai, da minha mãe em roupa de hospital, tipo, oi. E até do meu irmão. É meio que casa da mãe Joana, sabe? Bem coisa de político. Gente, olhem pra isso uma coisa dessas. Eu estava vendo no canal do Playlook, que é um canal que eu curto muito não só por ser meu amigo e ter conteúdos maravilhosos, mas porque ele sempre faz reviews de mods incríveis. Será que tem alguma coisa que pudesse ser, assim, um evento político? Caraca, tem muita coisa legal. Quem sabe aquele evento de celebração mesmo? Festa beneficente. Acho que ia ser impressionante. Nossa, eu vou passar horas e horas aqui para verificar cada uma dessas novas opções. Meu Deus, chega, chega. A gente tem até afinados. Por que que o Decimos não traz essas coisas para a gente, ele próprio? Beleza. Festa beneficente com evento de desafio para a gente saber o que é que a gente precisa realizar. Mas vamos só dar uma lida aqui. As festas beneficentes são eventos elegantes, atraindo várias celebridades que desejam causar impressões positivas ao aparecerem em público. É claro, o importante é arrecadar simulhões para uma boa causa. Isso significa que vamos ter um monte de celebridades por aqui? É sério isso? E será que nós precisamos convidá-las ou elas vão aparecer aqui, tipo, de uma maneira aleatória? Então vamos dar uma olhada nos convidados tradicionais, tipo, aqueles que eu preciso pedir em namoro, sabe? Para a gente aproveitar para matar dois coelhos com uma cajodada só. Vamos convidar o fantasma de Alexa! Ai, por que não? Não! Confesso a vocês que, como está praticamente todo mundo velho ou fantasma, a única celebridade daqui que eu identifiquei foi a Cláudia Menescal. O resto, tomara aí que apareçam. Bora, então, fazer na nossa casa. Vamos ver que roupitia que ela vai usar. Uau! Gente! Que a mulher está podre de chique para receber os convidados. E ela já está vindo aqui bater papo com o irmão, que também está triste pela morte de Alexa, galera. E se vocês gostam dessa série, já sabem o que fazer, né? Deixar muito like no vídeo, se inscrever no canal, me seguir também no Instagram para ficarem por dentro de todas as novidades e acompanharem a todos os nossos vídeos até o final. O mais importante de tudo nesse momento é identificar quem eram os nossos crushes para pedirmos em namoro e aproveitar os atuais amigos para também pedir pelos votos. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto! Boro já é um crush. Então vamos vir aqui, galera, e oh my gosh, colocar para, sei lá, passar uma cantada nele, ver se ele cai nos nossos encantos e aceita o nosso pedido de namoro. Quem é que se lembra da série da Judy quando ela convidou todos os namorados para uma festa? Mais ou menos foi isso que nós fizemos com a Rosana, entendeu? E imagina-se da treta e no final das contas a gente acaba perdendo os nossos pretendentes. Pelo amor de Deus, acho bom a gente não fazer isso, assim, exatamente na porta da entrada, sei lá, né? Quem sabe a gente aproveita e compra mais alguns traços, só que eu acho que a gente não tem dinheiro suficiente para isso. Para a aparência única, com certeza, e isso vai nos ajudar. Galera, nós precisamos conseguir arrecadar dinheiro, tá? Para a caridade. Eu não sei exatamente em que opção que se faz isso. Vamos já tentar ganhar o voto dele. Já é alguma coisa. Raquel está ali, ó, dele de olho na gente, já percebi. E deixa eu ver onde é que a gente consegue aqui a opção de votação. Cara, ninguém quer dar o voto para a gente! Pelo amor de Deus! Aqui, gente, será que é no pedir o dinheiro mesmo? Fala sério! Olha, a Paulina é nossa amiga. Vamos tentar conseguir aí o voto de todo mundo. Inclusive de Raquel. Vai que Raquel não quer votar na gente. Que medo, né? Ganhamos! Ganhamos o voto de Raquel! Sabia que poderia contar com ela, galera? Eu sabia! E também vamos pedir uma grande doação em dinheiro. Aqui, ó, apareceu essa opção. Vamos ver quanto que ela vai nos dar, se é que ela vai nos dar alguma coisa. Deixa eu ver... Dois mil simoleons! E você, mamãe! Abra aqui a sua carteira. Vamos dar condolências pela morte da melhor amiga, basicamente, né? E vamos também tentar ganhar o voto dela, que da outra vez não rolou. Quem sabe dessa vez. Vamos ver aí se a gente vai ganhar algum zunheirinho. Pedir aqui também... O quê? Você já pediu? Tente daqui a um tempo! Não! Nós não temos tempo! Pelo amor de Deus! A Franny também decidiu votar na gente pela primeira vez. Será que ela ficou, tipo, meio que... Se sentindo mal por não tratar bem a filha de Rosana? E daí resolveu dar o apoio para a filha de uma vez por todas? Só sei que já são sete votos, galera! Boa! Boa! No final, eu achei que seria fácil conseguir namorados, mas não está tão simples assim. Mas, pelo menos, a gente conseguir completar as tarefas de trabalho está de boa. Oh, no! Acho que alguém aí está escutando alguma música que a Rosana não gosta, gente. Yes! Quatro mil simoleons! Ele doou para a nossa causa! Boa! E não esqueça de votar na gente, porque cada like que vocês dão para o canal é um voto para a Rosana. Quem é que quer que a Rosana se transforme na presidenta do The Sims 4? Eu! Eu quero! Oito votos! Boa! Por algum motivo, não importa qual nível de romance que ela está tendo com o Sims, ela não está conseguindo pedir ninguém em namoro, cara. Que complicado! Vamos aqui pedir mais doações. Ai, meu Deus do céu! Não! O Alexandre, que já virou idoso, nos viu dando em cima do Mac e não curtiu nem um pouco. Perdemos pontos de romance, meleca! Mas ganhamos aí já um total de seis mil simoleons! Eita, Giovana! Que ele está reclamando aqui com a Science! Uuuuh! Mais um voto! Essa está sendo a melhor festa de todas, cara! Estou amando! Eita, que tem mais gente doente por aqui. Sai, hein? Sai pra lá! Cadê a máscara? Cadê a máscara? Oito mil simoleons! A gente vai conseguir fazer sucesso nessa festa! Eu tenho certeza! E a nossa família aqui, ó, está toda reunida, gente. Ah, não! Temos que também pedir doação pra Dona Morte, né? Fala sério! Depois de todas as zoeiras de levar as nossas almas amadas para o Alentúmulo, o mínimo que você pode fazer é nos recompensar monetariamente. Fala sério! Ela ficou super desconfortável de ir passando por uma experiência ruim. Que experiência seria essa? Que estranho! Gente, a Liz até agora não saiu daqui! Meu Deus! Ela está caindo de sono, coitada! Mas conseguimos completar um dos objetivos dela. E eu acho que também contribuiu aqui pra atividade mental. Bom, deixa eu ver que horas são. Dez e meia? Vou mandar ela fazer um xixi e fazer a lição de casa e ir dormir. E nós conseguimos! Ganhamos o último voto! Paulina votou em nós! Isso é incrível! Será que a gente também vai conseguir a última doação que nós precisamos? Pra deixar essa festa um arraso. Eita, que estão nos roubando ali. Estão nos roubando fruto. Uh! 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 Essa foi a melhor festa de todas! Agora eu posso até relaxar e vir aqui, galera, me divertir um pouquinho. Então conseguimos completar os objetivos do trabalho. Só não consegui arranjar nenhum namorado. É, eu vou ter que dar duro. Vou ter que dar duro porque pretendentes e crushes é o que não faltam. Estamos aqui lotando a nossa casa deles. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. E colocar um emoji secreto de dinheirinho nos comentários. Afinal, conseguimos dinheiro pra caridade e votos para nos tornarmos aí a presidenta do The Sims. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau, tchau!